Então gente, no vídeo de hoje, vamos subir ali em cima, para a gente ver se aquela jaca está madura, a cor dela está me mostrando que está madura, e aí vamos tirar aquela jaca, olha que maravilha, eu fiz um vídeo atrás, uns dias atrás e não tinha nenhuma jaca madura, então, dando uma olhada hoje, eu acredito que aquela lá esteja bem madurinha, então, saia daí, vamos ver se ela está madura, e se estiver madura, se essa jaca é boa mesmo. Então gente, já coloquei a escada aqui, eu resolvi pegar a escada, para não correr o risco, aquele risco básico de cair, e aí vamos subir aqui, para a gente ver, opa, a gente ver, se vai ter jaca madura, essa não está, tem mais uma jaca aqui, também não tá, e vamos subir mais, coloquei nessa galinha aqui, acho que não vai cair, vou subir mais um pouco, cheguemos próximo, daqui, vamos ver, vamos ver essas aqui de cima, essa não está, ó, ó, essa está, ó, então aqui a gente vai tirar essa, vamos girar ela aqui, essa jaca é pequena, eita, o cheiro está bom, mas eu acho que eu vou precisar de uma faca para tirar, deixa eu ver se eu consigo girar, ela vai cair, opa, soltou-se, olha que espetáculo, está bem madurinha, agora a gente vai experimentar ela, hein, então gente, vamos abrir aqui a jaca, ver se ela está boa, ver se ela está boa, olha a cor dela, está bem amarelinha, se você também já comeu jaca e gosta de jaca, deixa o joinha para nós, deixa eu ver se ela tiver shelter desigualdade, tudo isso, eu vou mostrar um dia, um dia, às vezes tem alguns dias,